Como é? Min nome é Tazoraida Molina Ardel. Efésionando 1, versículo 3, teco 104 E beneficionando com Deus da dona para o meio de Cristo. Láganos alabar a Deus com a Tata de nosso Senhor Jesus Cristo e bendicionar-nos para o meio de nossa união com Cristo. Coutur Beneficio Espiritual de Eregión Celestial. Para sobre Deus Cristo, elas coenos, foi promé que ela crie o mundo para o nosso santo e sem fallo de l'arte de che, llenar o amor. Ela decidiu de antemano que o é adotar-nos como suyo para o meio de Jesucristo. Esse aí tábata quadra com o que tábata agradé e com o que é mes que era assim. Ela assim é para nós por alabé para a sua gracia glorioso. O qual ela bendiciona-nos para o meio de sua estima. Nos dá liberar, mas sobre Cristo adrama a sua sangra para nós e é da perdonar-nos acto de desobedência. Dânque na sua gracia imenso. Deus adrama e graça e irriba-nos e a llenar-nos com sabiduría e conhecimento. Deus alaga-nos conhecer seu propósito escondido de acordo com sua voluntade. É o propósito que ela decidiu de antemano para realizar o meio de Cristo. Na é momento culminante da história. Suplanta padata para reunir turcos de enxelo e ribatera e pônei Cristo na cabeça. Tapa-meda de Cristo, nossa recebi herencha de Deus. Esta, com nossa propriedade de Deus. Manera ela decidir de antemano. Asina tabataplandi e sun cutahasi turcos, manera emesque. Ela sepa-nos coapone na esperança de Cristo, promê com vosso, alabá grandeza de Deus. Tapa-meda de Cristo, vosso tambe abir a propriedade de Deus. Ora vosso atende em mensaje de verdade. Esta é boa notícia tocante vosso salvación. Itapa-meda de Cristo, vosso abenino a fé. Assina, Deus aceia vosso como sua propriedade, d'ordine na vosso Espírito Santo, com ela primití. É hecho, com nos tem Espírito Santo, e está garantia, com nos lohanha e herencha, com Deus a primití. Assina, nos porta segura que Deus nos salva e o povo com a vida completamente de Deus. Esta é para nos alabar sua grandeza.